A edição de número 162 do Balanço Geral nos Bairros será neste sábado, mais que especial, lá na cidade de Nerópolis, na região metropolitana aqui de Goiânia. Quem não tem carro ou quem até prefere utilizar o transporte coletivo também, a gente veio aqui no Terminal Praça da Bíblia para dar essa dica, já que é a única linha que sai daqui de Goiânia lá para a cidade de Nerópolis. Para a gente se situar, o Sérgio Marshall vai mostrar para a gente ali o Terminal Praça da Bíblia, que está em reforma, a gente tem mostrado já há quase um mês, e por conta disso, uma estrutura provisória foi montada e está sendo utilizada desde então aqui nos arredores da Praça da Bíblia. Há muitas plataformas na Avenida Ianguera, em outros pontos, ou seja, há vários pontos de ônibus distribuídos por aqui. Mas para quem vai para Nerópolis, é bem aqui, no final da Avenida Independência, quase chegando aqui no Terminal, na plataforma F, que você pega o ônibus de número 581. O ônibus sai daqui do Terminal e para lá no Terminal Nerópolis, que inclusive fica próximo do Lago Municipal, onde será realizado o balanço geral nos bairros. Então, fica essa dica, você pode vir para cá, você vai pegar o ônibus. Além disso, ele passa por algumas avenidas aqui, muito importantes da capital, no setor leste universitário, setor Vila Nova, 11ª Avenida, 5ª Avenida também, Avenida Presidente Kennedy, já lá no setor Jaó, e depois Rodovia Geó 080. Desceu no Terminal, você já vai ver a estrutura do balanço geral nos bairros, toda montada, toda pronta para receber você. Então, a partir de 8 horas, vai ter uma esquenta ali do balanço geral nos bairros, e a partir de 10h30, começam as gravações, que vai até meio dia e meia, a partir de uma hora, a exibição de mais essa edição, mais que especial, do balanço geral nos bairros, com muitos prêmios, né? Então, não tem como faltar. É aqui, ó, número 581, no Terminal Praça da Bíblia, para você ir lá para Nerópolis acompanhar mais essa edição. Volta aos estúdios.